É só olhar para qualquer bairro que você com certeza vai encontrar vários modelos da Jeep, principalmente do Renegade e do Compass. No vídeo de hoje, no quadro Compra ou Passa, nós vamos falar sobre o Jeep Compass 2022. A nova geração do Compass chegou com várias novidades, entre elas o sonhado câmbio automático de 6 a 9 marchas. O carro vem nas versões Turbo Flex ou Turbo Diesel, cada um com suas exclusividades, começando pelo motor e indo até os detalhes, como carregamento de celular por indução e teto solar panorâmico. Em níveis de segurança, ele chega com tudo em cima. O Compass pode levar até 6 airbags. Entre os itens de assistência autônoma ao condutor estão detector de fadiga, alerta de mudança de faixa, percepção de placa de trânsito, frenagem de emergência, assistente de estacionamento e muito mais. As centrais multimídia vem com um sistema inteligente de espelhamento Apple CarPlay ou Android Auto e pode vir com dois tamanhos diferentes a depender da versão. Falando agora de design, o novo Compass ganhou modificações nas partes internas e externas, como novas rodas, novo volante e faróis Full LED até para usar na neblina. Ah, e na nova versão S, que é a topo de linha Flex, além das cores ofertadas em outras versões, tem também o Cinze Sting e vem com ainda mais personalizações, como o forro do teto pintado em preto, fechamento automático do porta-malas e vários itens para auxiliar a condução. A versão 2022 do queridinho da Jeep vai de R$ 139.990 na versão Turbo Flex até R$ 224.000 na versão Turbo Diesel. E aí, quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários. Você compra ou faça o Jeep Compass 2022? E aí, quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários.